Bom, meninas, vamos para mais uma receitinha. Aqui tem um copo de água, certo? Um copo de água e uma colher de sopa de chia. Hoje eu vou fazer com chia, tá bom? Chia é essa sementinha aqui que encontra também aí até nos mercados, tá bom? E agora vamos lá para o pacotinho de fruta. Aqui tem melão e salsinha, melão e salsinha. Esse aqui já não tem ameixa, tá? E agora vai aqui um suco de um limão, ó, limãozinho, tá? Vamos lá, põe a peneira aqui porque, ó, tem semente. Agora é só bater. É isso. Não pode pôr açúcar, tá bom? É sem açúcar e sem adoçante. Tá bom? Vamos lá colocar aqui no copo, ó. O copo tem umas sementinhas. Ó, não bateu muito bem porque está congelado, tá, meninas? Mas aqui do copo ele já tá tudo batidinho. É só, ó, como ele é uma pedrinha de gelo que estava no congelador. Então, ficando assim o suco. Se você gostou, é só curtir. Cada dia é uma diferente uma da outra. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.